Já de volta para o segundo bloco de Sobriedade, sim. Hoje, além da presença dos meus queridos companheiros aqui, Dom Irineu e Rocine, a gente tem a Selenita e o Zé Luiz, que é o seu genro e que está nessa caminhada da Pastoral da Sobriedade com ela também desde o começo. Mas a Selenita ficou quietinha na outra vez e eu quero começar com ela, o bloco, perguntando. Semana passada, quando você esteve aqui no programa, você dizia assim, que você acha imprescindível, não foi esse o termo que você usou, mas eu acho que foi o que você quis dizer, o grupo de autoajuda, que o grupo de autoajuda faz verdadeiros milagres, certo? Se o grupo de autoajuda faz verdadeiros milagres, por que a gente precisa da comunidade terapêutica? Fazer o advogado do diabo aqui. Porque às vezes o dependente químico está numa situação que ele não é capaz de se vincular ao grupo de apoio. E aí? Então ele precisa de um tempo dentro de uma comunidade terapêutica. Separado da família, dos seus amigos? Até ele dar uma erguida. Aí ele tem condição de se vincular num grupo de apoio e aí ele consegue ficar de pé dentro do grupo de apoio. Quanto tempo as pessoas ficam na comunidade Bom Pastor? Bom Pastor, seis meses. Seis meses. Nesses seis meses, o primeiro mês é sem a visita da família? Como que é? 45 dias. 45 dias. Apesar que o nosso grupo de apoio é feito dentro da comunidade. Então a partir da primeira semana, a reunião é dentro da comunidade. Então ele verá a família dele, mas não tem visita em casa. Entendi. A primeira visita é a partir dos 45 dias. E foi uma quebra de paradigma fazer a reunião, pelo menos dentro da minha comunidade. Fazer a reunião dentro da comunidade. Porque a equipe técnica achava que não ia dar certo isso. A família vem para a comunidade e vocês fazem a reunião lá? A reunião do dependente químico junto com a família. Até eu fiquei com medo, num primeiro momento, fiquei insegura com relação a isso. E aí? Ah, mas deu certo. Que coisa boa. A gente fez uns ajustes. Por exemplo, o dependente químico tem um lugar certo para sentar e a família tem outro lugar certo para sentar. Eles têm um contato no final da reunião, assim fica livre. Mas conversam, a família é orientada, orientada que ali não é visita, ali é um momento de grupo, de apoio. Enfim, tem toda uma dinâmica com relação a isso. Mas funciona. Agora, você sabe que com isso, você está aqui, ele está trazendo o seguinte, não há nenhum programa de recuperação em comunidade terapêutica pleno, sem o envolvimento da família. Ou seja, é claro que você não leva a família para dentro da comunidade, exceto o teu caso, né? Assim, em alguns casos e tal. Mas eu acho que você conseguiu encontrar uma fórmula que é desejada pela maioria das comunidades terapêuticas. Sem dúvida. Que é, de alguma maneira, no processo de recuperação do dependente, a família também se colocar numa condição de rever, não só tomar consciência da doença, mas também, às vezes, curar a codependência. Quantas vezes a gente não escuta falar que o dependente ficou numa comunidade terapêutica, cumpriu lá toda aquela exigência dos meses, algumas seis meses, outras nove meses, e a hora que sai, a família continua exatamente igual, ele acaba recaindo, eles acabam não se entendendo, não é? Se você consegue fazer com que a família venha todas as semanas para participar dentro da tua comunidade, encontrando aquela pessoa, é fantástico. Mas essa é uma vantagem da situação geográfica, porque Bauru é uma cidade relativamente grande, mas torna-se possível, dentro da cidade, que os pais ou pais venham no grupo, né? Porque, muitas vezes, a comunidade terapêutica está... Às vezes, até em outro estado, né? 200 quilômetros de distância, e isso não é viável, né? Não é viável, mas ali com aquele seu parente. Mas é necessário que, onde ele estiver, ele procure um grupo de autoajuda, não é isso? Com certeza. Para que ele possa entender o que acontece com aquela pessoa que ele tanto ama, que está tão afastado dele por causa da dependência. Ou então, pelo menos, nós fazemos lá uma vez por mês, porque são provenientes de muitos municípios, e é inviável pensar que toda semana a família vai fazer essa viagem. Agora, uma vez por mês, pelo menos uma vez por mês, é obrigatório a nossa clínica Dom Bosco, né? Maravilha. Mas eu queria aproveitar para o Zé Luiz, você está coordenando essa região juntamente com o Eloy, né? Isso. O Eloy, de onde que é? Ele é de Lençóis Paulista, desde o Diocese de Porto Cató. E ele passou um e-mail aqui dizendo, estou divulgando o site da rádio Nova RM, de Lençóis Paulista, e que agora será possível ouvir pela internet, onde teremos um espaço semanal, aos domingos, às 8h30 e às 9h, sobre a pastoral da sobriedade. Que legal. www.nova.rm, tudo junto, 87.com.br. Vou até repetir. www.nova.rm, juntinhos, 87, juntinho.com.br. Pastoral da sobriedade está com muitos programas em rádios nos diversos estados, né? O senhor também tem o seu. Tem. O nosso lá é www.regionalesperanca.com.br. Isso aí, Dom Irineu está lá todos os dias. Mas ele sempre faz a piadinha, né? Eu não posso perder essa. Eu notei, eu não sei se vocês notaram, mas ele começou a falar assim, é, porque o Diocese de Bauru, de Botucatu, fazendo uma cara meio assim, depois a de Lins, ele abriu um sorriso. É impressão ou é verdade? Como é que é? Um pacto assim, de comunicação. Porque às vezes eu vejo assim o povo presente na igreja com aquela cara feia. Eu sou da Igreja Deus é Humor. Claro. Então eu digo assim, vocês por acaso são de Bauru? Ou de Botucatu? Ou vocês são de Botucatu? Ou vocês são de Laçatuba? Ou vocês são de Lins? Aí ele abre o sorriso, né? Eu sei como é que é. A nossa pastoral tem que aprender a trabalhar com alegria, sabe? É isso aí. Porque já é um assunto tão chato. Espinhoso. Mas a gente tem que optar, né? A gente tem que optar pela alegria ou pela tristeza. É, vamos optar pela alegria. E a sobriedade é pela alegria. É isso aí. Quem tem sobriedade é uma pessoa alegre. É verdade. E Lins vai ficar mais alegre ainda, porque é bom, o pastor vai para lá. Já está lá, né? Oh, coisa boa. Então vamos falar sobre isso já já, depois desse bloco de intervalo aqui, rapidinho. A gente já volta. A gente já volta.